Olá galera, vou mostrar mais outro item aqui da lista dos aviões, então vamos lá, dessa vez eu vou mostrar o, isso aqui toda hora fica empatando, eu não quero perder. Aqui eu vou mostrar o, rotor Scrap, 3010 nível 1, esse aqui galera, esse aqui é VIP, tá ligado, esse helicóptero é VIP, pra vocês conseguirem ele, vocês tem que esperar aparecer na promoção, de vez em quando, aleatoriamente, que dos tempos que eu jogo Gangster Vegas, nunca vi esse avião, esse helicóptero na promoção, eu ganhei esse aqui galera, abri no caixa, como eu tinha muitos diamantes, eu abri as caixas e ganhei ele, agora nunca ganhei na promoção não, e não se esqueça também, pra vocês ganharem esse avião, esse helicóptero aqui, vocês tem que abrir caixa, porque é difícil aparecer na promoção, depois tem 33 diamantes, é, nos eventos não dá o nível 1, só dá o nível 2, nível 3, enfim, eu não sei se tem um especial dele que eu nunca vi, então esse aqui é o rotor Scrap, 3010 nível 1, é, é, 184 km por hora, ele faz, aceleração 3.13, escudo de 7.425, munição limitada também, a entrega dele é, 446 mil, grana, e ele muda de cor galera, como a cor dele original é, saiu meio marrom, tem esse verde claro, vermelho, e esse azulzinho aqui também, e a cor esse marrom, vamos dar uma olhada nele aqui, na câmera lenta pra vocês verem, olha aí, ele é um avião, diferente, é né galera, é o, o outro Scrap, esse helicóptero é muito bonito, vocês vão conseguir ele assim, como eu falei, na caixa, abri na caixa, ou nível 1 né, você só vai conseguir o nível 1, abri na caixa, ou nas promoções que vem na sexta-feira, nas terças, aí também, não esqueceria de avisar pra vocês, que as promoções, só se tiver internet, se você tiver conectado com a internet, se você não tiver conectado com a internet, você não vai ter acesso para comprar esses itens, então, é isso aí galera, o outro Scrap 3010, 3010, pode falar assim, ou também, 3010 e 3010, tanto faz, então, é isso aí galera.